Olá, meu nome é Eduarda e nessa apresentação, voltado um pouquinho para a parte da paleontologia, eu vou estar falando sobre os praquiópodes. Eles são animais bentônicos, marinhos, que possuem o corpo protegido por duas válvulas. São animais solitários e eles filtram partículas em suspensão na água para obter seu próprio alimento. A maioria das espécies fósseis e atuais são epibiontes, vivendo livre, fixada ou parcialmente enterrada nos diferentes substratos oceânicos. Então, os praquiópodes, eles são divididos em inarticulados e articulados. A concha no qual eles possuem tem duas válvulas que protegem o corpo, então pode ser de fosfato de cálcio ou carbonato de cálcio. Tem um exemplo dessa concha. Eles são protótipos, então em animais protostomeados, durante o período de desenvolvimento embrionário, o brastóporo dá origem à boca. Alguns têm anos, como o inarticulado, enquanto outros não apresentam, que são os articulados. A classificação dos braquiópodes, eles podem ser separados em dois diferentes grupos, como dito anteriormente, os inarticulados e articulados. E os braquiópodes articulados representam mais de 95% dos organismos fósseis e viventes. A classe articulada, ela é composta aproximadamente por 290 espécies. Não é um valor exato, mas é aproximadamente. E são distribuídas em três ordens. E as suas conchas são feitas de carbonato de cálcio. Então, eles têm um pedúnculo, mas não têm músculos. E as conchas, elas são unidas por um sistema de fossas e dentes. A classe inarticulada, diferente da articulada, é composta aproximadamente por 45 espécies. E são distribuídas em duas ordens. E as conchas são compostas por fosfato de cálcio. Então, embora algumas espécies não tenham pedúnculo, as conchas dos inarticulados são unidas apenas pela ação dos músculos. Agora eu vou estar falando um pouquinho da história geológica. Os primeiros braquiópodes a surgirem, as formas inarticuladas de concha, que tino fosfatada, apareceram no final do pré-cambriano. E os braquiópodes articulados surgiram no cambriano e tornaram-se bastante diversos e abundantes. Então, o registro fóssil inicia do cambriano e vem até hoje. E o que pode ser encontrado no sedimento são fragmentos de sua concha. Agora, a morfologia. São compostos por dois folhetos, que são posicionados de modo que um sobe e o outro desce. O tamanho é variável. E os braquiópodes atuais, eles têm dimensões reduzidas. Possuem duas válvulas, as válvulas de proteção, que são a válvula peduncular ou ventral, e a válvula branquial ou dorsal. E, geralmente, fixam a um substrato, através de um pé carnuto, o pedúnculo que sai do foramen. Então, nessa imagem, tem todo um exemplo dessa morfologia. Mostra as linhas de crescimento, as válvulas, o pedúnculo. Nessa outra imagem, também tem um exemplo dessa morfologia. Como que a válvula se liga uma a outra, como a proteção. Aqui são as formas. Tem vários tipos. Aqui é uma imagem de um braquiópode fossilizado. Então, eu vou estar mostrando algumas imagens de braquiópodes fossilizados. E aqui tem as ordens dos braquiópodes. De braquiópodes. São nove ordens. Agora, eu vou entrar na parte da paleoecologia. Articulados. Os articulados. Eles, geralmente, vivem diversos, vivem submersos na areia. Onde eles podem ocultar-se mediante a contração do pedúnculo, que se fixa no fundo do orifício, onde ele vai estar se alojando. E as larvas, se o ambiente se tornar inóspito, as larvas movimentam-se para outro lugar, outro local, a fim de encontrar o substrato em que são adaptadas as formas adultas. Na imagem tem um exemplo. Agora, os articulados. A concha, ela descasca sobre uma das suas valvas, que é geralmente a ventral. As larvas fixam em qualquer lugar, perto da população parental e baseiam-se na sua capacidade evolutiva para ultrapassar as mudanças ambientais. Então, diferente, como dito anteriormente, dos inarticulados. Se o ambiente não estiver propício, as larvas vão estar movimentando-se para outro lugar. Então, tem essa certa diferença. Os inarticulados não possuem mecanismo de articulação. Então, no lugar, é desempenhado por músculos, músculos dedutores e adutores. E os articulados, eles possuem um mecanismo de articulação para abertura e fechamento das valvas que o protegem. Obrigada!